É meu amigo, não tá fácil pra ninguém, dia dos namorados tá chegando E sabe quem vai passar o dia dos namorados mais uma vez na solidão Se tem ninguém lá do lado, lagado? Eu, euzinho, ninguém me quer, tô sozinho, tô lagado 2022 Não é meu ano de novo, mas faz o que? É tudo, entendi Deus, meu amigo, positivo Mas sabe uma coisa que nunca me deixa na mão, que nunca me abadona? É a minha piturra, rapaz, a tua bebida Então vai passar o dia dos namorados sozinho, lagado, na solidão, na merda? Vai tomar piturra, que é a tua bebida, a bebida que o povo de São Sebastião ama Acorda aqui, meu amigo, é o seguinte, bebê, dia dos namorados tá chegando Muita gente vai passar sozinho, positivo, vai fazer o que? A culpa é da menina que não quer homem A gente se arruma todinho, passa o perfuminho, fica no estilo, no estilo boy mesmo Mas a menina não... Aí vem aquele vagabundo com um shortinho do rei, um chapéu da Nike Mas a menina fica tudo perdiado, a culpa é dela, já ouviu da menina Mas isso não vem ao caso, positivo Me dá a imagem, essas duas imagens dessa leima aí beijando na boca Pede atenção, vem fazendo inveja, não tá nem aí, ó Fazendo inveja, beijando na boca Você ligou? Olha que beijo lá, pede Beija, cara! Você me diga, pô, tu começou o teu relacionamento, vai ter ciúme da menina por quê? Pô, se tu confia nela, confia Se não confia, não confia Se não confia, acaba porra desse relacionamento Olha aí a leima dando lição de ouvida, beijando na boca Pô, você não tá nem aí, ó As outras leimas com a mão não vai durar um beijo Até tem cinco meses aí junto Tô beijando na boca aí, ó Tô me deixando com inveja Você ligou? Isso aconteceu aqui, isso é o seu baixão mesmo Entendeu, Domingão? Você vê aí, o salvo fazendo academia Essa leima beijando na boca Dando com a lição de vida em muitos humanos que não conseguem viver Por causa de ciúme Por causa de fofoca Por causa disso e daquilo, você ligou? E a leima tá aí, beijando na boca, dando aquele beijão Como se nada tivesse acontecendo mais no mundo Eles tão ali só se importando com o beijo deles Um beijo Super beijo Vamos passar um feliz ouvido o dia dos namorados aí E você acha o quê? Você acha que é fácil? Não é fácil, pai Os animais tão mudando E eu vou vir com mais reportagens Vou vir E eu vou conseguir mais reportagens mais animais